As inscrições no programa Ciências Sem Fronteiras podem ser feitas até o dia 29 de novembro para bolsas em cursos na modalidade graduação sanduíche. Pode concorrer às bolsas quem fez o exame nacional do ensino médio ou está matriculado na edição do Enem de 2013 com provas marcadas para os próximos dias 26 e 27 de outubro. É necessário ainda estar matriculado em um curso de graduação de uma instituição de ensino superior cadastradas ao programa. Mais informações na internet. De Brasília, Cleide Lopes.